Pois é, o Gente Negócios nessa véspera do Dia das Mães e também em maio, que é o mês das mulheres, o mês de Maria, está aí ouvindo como é que está o comércio, com vendas, tendências e convidamos hoje uma lojista, uma empresária que já é conhecida nós, já esteve batendo papo com a gente aqui no Gente Negócios, que é a Adriana Pedrini, que mais uma vez vem falar pra gente sobre os negócios da moda e tendências pra essa estação e o que tem de especial pro Dia das Mães. Adriana, prazer te receber mais uma vez. Prazer meu. Adriana, especificamente no comércio agora, eu vejo que as mulheres estão muito versáteis quando o assunto é se vestir. Elas estão sempre procurando aqui no Piauí uma moda que seja elegante e ao mesmo tempo prática. Esse vestido que eu estou, por exemplo, é um vestido grego que me veste sempre, ele é um vestido que eu posso usar ele durante a manhã, porque ele é levinho e posso esticar pela noite, no Happy Hour, no Poquitel e tudo. Mudando os acessórios. Mudando os acessórios, incorporando a maquiagem. Sim. Esse é o perfil hoje da mulher Piauense, você acha? Eu acho. Além disso, é a questão da praticidade mesmo que a gente tem, que a gente vê hoje em dia. E outra coisa que eu acho também é assim, as mulheres, eu percebo que as mulheres hoje também estão tentando obter produtos de qualidade, né? Que seja um produto que seja durável, né? Uma roupa que seja clássica também, que sabe que vai comprar hoje e que daqui um ano, dois anos, ela vai continuar vestindo, né? Que não vai jogar fora. Jogar fora, né? É um investimento. Investimento, exatamente. Então, eu percebo muito isso, que as clientes constantemente falam isso. Olha, eu agora optei por comprar um número até menor de peças, mas peças que têm uma qualidade, né? E que têm uma durabilidade muito maior. Então, a gente percebe isso no dia a dia claramente. E quais são as cores que são tendência na estação? Então, nessa estação, que geralmente na estação de inverno, vem esses tons mais fechados, né? E dessa vez veio, como não podia faltar, então a famosa marsala, né? Que é o bordô, o antigo bordô. Sim. Que a gente sempre via. A cor do ano que foi eleita, né? Isso, exatamente. Esse verde. O verde musgo, né? O verde musgo. Muito bonito. O azul, que hoje eles chamam de azul noite, né? E o mostarda. Ah, o mostarda, né? O mostarda também. Pra inverno. É lindo o mostarda, né? Muito bonito. E engraçado é que o mostarda, às vezes as pessoas têm um pouco de receio de combinar com outras cores. Mas o mostarda fica bem com praticamente todas as cores. E o Viltro de Navitrina da sua loja, o mostarda, a calça mostarda com uma blusa branca de listra marinho. Marinho, achei linda aquele look. Isso, exato. E não fica legal? Fica. Né? Então, assim, às vezes as pessoas têm um pouco de receio de ousar. Mas o mostarda é engraçado. Se você colocar com qualquer, praticamente com qualquer cor, ele dá certo, ele combina. A gente tá vendo algumas imagens agora que são justamente dessa coleção que você tá falando, que é a coleção inverno. O que que vem em relação à tendência alfaiataria, saia, vestido? Então, muita alfaiataria e alfaiataria é bem a cara da Gregory, né? Sim. Então, não podia faltar mesmo. Então, todas aquelas opções que têm os vestidos que podem usar com o terno, com blazer e ao mesmo tempo esse mesmo blazer posso usar com a calça ou com uma saia. A versatilidade. A versatilidade que a gente tava comentando há pouco, né? É, franja. A franja ainda em alta? Muito e assim, a franja vai estender pra próxima estação. Ai, que maravilha que eu tô com a saia de franja nova. Então, pois vai estender pra próxima estação também, né? O antigo viludo, né? Mas de uma forma mais leve, né? O suede que eles chamam muito, então de uma forma mais leve, que pra gente até dá pra gente incorporar de alguma forma, né? Mesmo sendo quente. Ele vem com um pouco de estresse, né? Com estresse também, que nas calças é essencial, né? Porque fica super confortável, né? Exatamente. Então, são essas as tendências dessa coleção. E eu falei no início da entrevista, Adriana, sobre o fato de ser mês de Maria. As mulheres estão procurando muito a semana do dia das mães, o azul e branco? Muito. Então, assim, é recorrente isso. Todos os anos, até antes do mês de maio, já tem uma procura enorme sobre essas duas cores, né? Branco e azul. E nós vivemos num estado muito religioso, né? Muito, né? O estado mais católico, né? Do país. Exato. Então, é inevitável mesmo. A procura é grande. E os filhos gostam muito de presentear. Então, casar isso. Então, no mês de maio, que é o mês de Maria, que muitas mulheres, muitas mães vestem azul e branco. E o mês das mães. Então, a gente tem uma procura enorme. É, porque assim, essa é a data do ano, do comércio, mas uma das mais movimentadas, depois do Natal. É a data. E parece que, às vezes, as famílias se juntam, a mãe vai junto, vai uma família inteira comprar presente na loja. Isso acontece no seu negócio? Muito. E lá a gente tem uma característica particular, assim. Como a Gregor é uma marca que ela veste da filha até a avó, então isso acontece muito. Da mulher mais madura, mais jovem. Da mulher mais jovem, né? De uma mulher mais clássica, mais descolada. Então, a Gregor consegue aí atender a esses perfis bem diferenciados. Porque isso é bem interessante, né? Com certeza. E a sua franquia, ela é uma franquia que ela tem representação quase todo o país, não é? Todo o país. São mais de 100 lojas. Em toda a federação? Em toda. E quanto tempo já tem a marca no Brasil? 32 anos. É muito tempo para uma marca? É muito tempo, né? Resistir no mercado e com força e crescer, né? E se inovando, que eu acho que isso também é importante, né, Virginia? Quem conhece a marca de muito tempo atrás percebe isso claramente. O quanto a marca vem inovando. A marca começou com a ideia de ser uma marca para a mulher com a moda para o trabalho. Executiva. Executiva, né? Executiva, né? E hoje você vê o quanto essas roupas, né, já mudaram e ela consegue pegar uma menina bem jovem. Normalmente o comércio faz um atendimento diferenciado especial para os clientes. Você pensou nisso em relação a essa semana, que é a semana das mães? Isso. Então a gente teve uma orientação bem interessante da marca, que foi toda vez a gente dar um mimo, né, para essas mães ou para o filho que for lá comprar o presente. Se for presente para a mãe, tem um mimo junto. Tem um mimo. Isso. E outra coisa interessante que a marca também fez esse ano, é que a gente tem uma linha, né, alguns produtos com preço mais diferenciado, mas que não perde, né, a qualidade. É a mesma qualidade, é o mesmo produto com a mesma marca. Por que isso é interessante? Como eu disse para você que a gente atende, né, a família toda, então da filha até a avó. Então a gente tem muitas clientes lá que ela é mãe e ela também é mãe de quatro filhas que já são mães. Entendi. Então quer comprar um presente, um agregro para todas elas, todas as filhas. Foi mãe, entrou lá, vai ter esse discurso especial. Então isso é bem interessante. Com certeza, bastante. Adriana, como é que você enxerga esse momento em que nós vemos a abertura de mais shoppings no Piauí, crescimento do comércio varejista, crescimento do número de lojistas? Antigamente poucas pessoas vendiam moda no Piauí, você lembra? Não faz muito tempo isso. Eram poucas lojas de roupa feminina, algumas em casa, de lojistas, enfim. E de repente o Piauí fez bem rápido, né? É verdade. Você não notou isso também? Não, a gente nota claramente, né? Eu acho que tudo isso vem com a globalização mesmo. E eu acho que tem outra característica. Eu acho que Teresina tem uma particularidade que eu não consigo perceber em outras cidades, né? Eu acho que as pessoas aqui são bem envolvidas com moda. As mulheres são vaidosas. As mulheres gostam de se vestir bem. Isso é tão engraçado que quando a gente foi abrir a loja, eu fiz esse comentário com a direção da franquia, da Gregory, e hoje elas percebem claramente, elas dizem realmente, é como você disse. Então Teresina tem muito essa particularidade. E eu acho que vocês vieram atender um mercado que já tinha uma necessidade grande de pessoas que são da área política, ou médica, executivas, você falou também do pessoal jovem, das mulheres mais maduras, que precisavam. Pessoal do direito. Desde a área jurídica, que precisavam de uma marca que fosse elegante e ao mesmo tempo com esse ar de jovialidade que é o que todo mundo deseja. É isso mesmo. Adriana, queria agradecer muito você ter vindo mais uma vez, aceito o nosso convite, até porque você, além de lojista, é consultor em moda, tem essa visão global no mercado, isso soma muito quando nós mostramos no ar para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Então, a gente que agradece. Agora eu vou dar uma dica para você. Você que está procurando mudar de endereço, eu, por exemplo, não saio rodando por aí não, procurando não. Eu vou direto a patrimônio. Sabe por quê? Porque a patrimônio tem um imóvel perfeito para o meu estilo de vida. E, com certeza, também vai ter para o seu estilo de vida. Quer ver? Você procura um imóvel em uma excelente localização? A patrimônio tem. Você procura um imóvel com áreas comuns climatizadas, decoradas e equipadas? A patrimônio também tem. Aliás, a patrimônio é a única em Teresina que tem tudo isso e faz tudo isso por você. Então, quer saber mais? Então, passa lá e descubra qual imóvel tem o seu jeito. Tem o Like, o Play, o Smile em Morada do Sol e ainda o Wempress. Um projeto único na cidade. Você pode visitar o Showroom na Avenida Homero Castelo Branco, 383, no Jockey. Eu já visitei e posso dizer que é incrível. Fiquei encantada. E você vai lá, conhece as oportunidades que são imperdíveis. Fale com o corretor agora mesmo, telefone no seu vídeo. Ligue 3305-1102 ou acesse o site apatrimoniotem.com.br. Quer um imóvel novo? A Patrimônio tem. Apartamentos nos melhores bairros da cidade? A Patrimônio tem. São empreendimentos únicos, com áreas comuns entregues, equipadas, decoradas e climatizadas. Feitos para os diferentes estilos de vida. Você quer condições de compra facilitadas? A Patrimônio tem. Tudo isso e muito mais para você comprar agora. Não perca essa oportunidade. Visite o Showroom aqui na Homero Castelo Branco e confira nossos decorados. 20% das farmácias e drogarias do Piauí estão funcionando de forma irregular. Então esse comércio está na mira do Conselho Regional de Farmácia. Vamos acompanhar. Segundo o Conselho Regional de Farmácia, o Piauí possui hoje cerca de mil estabelecimentos farmacêuticos contabilizados pelo órgão. Em Teresina, são aproximadamente 600. De janeiro a março deste ano, o órgão constatou diversas irregularidades nestes locais. De acordo com a Lei Federal de nº 5.991, artigo 15, farmácias e drogarias terão obrigatoriamente a assistência de técnico responsável inscrito no Conselho. Lei que não está sendo obedecida em 20% desses estabelecimentos. Nossa equipe foi em algumas farmácias da cidade e verificou a situação. Nesta primeira, a atendente diz que o farmacêutico saiu. Minha querida, aqui tem farmacêutico. Nesta outra, um funcionário da drogaria informa que o farmacêutico só fica no horário da manhã. Aqui tem farmacêutico, tem? Não pode comer. Só na quase da manhã. Oswaldo Bonfim, secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia, fala dos riscos que a população pode sofrer com a ausência do profissional. Então, toda farmácia da drogaria, obrigatoriamente, ela deve ser inscrita aqui no Conselho Regional de Farmácia, deve ter o profissional farmacêutico para que esse cuide da medicação do paciente e que o uso da medicação, ou medicamento, ou outro insumo à saúde que tem lá na farmácia, seja o melhor possível e traga o benefício para aquela pessoa que o usa e não os efeitos colaterais ou alguma reação alérgica ou alguma consequência indesejada. Outras irregularidades cometidas por este tipo de estabelecimento estão na mira do CRF. A grande maioria não tem sequer registro no órgão. A farmácia ou estabelecimento que não é inscrito aqui no Conselho, a falta de inscrição, a falta do profissional farmacêutico de forma documental ou de forma física são infrações que mais ocorrem em nossa fiscalização. Estão sujeitas a multas que variam de R$ 1.700 a R$ 4.600, pode ser emitida a multa todo mês e o principal ato nosso é ajuizar essas multas na Justiça Federal, já que o poder de fechamento é da Vigilância Sanitária. A partir desta segunda-feira, dia 20, o Conselho irá realizar uma mega-operação de fiscalização em farmácias e drogarias de todo o Estado. Nós já fizemos, nós estamos fazendo em média 650 fiscalizações por mês através de nossos três fiscais e a gente quer chegar esse ano a 8 mil inspeções em todo o Estado. Então as farmácias vão receber mais de uma fiscalização e sem dúvida isso vai trazer benefícios para a população. Nós estamos de volta para falar do Grupo Carvalho, esse grupo que está no coração de todos os piauienses. O Carvalho é aquele supermercado perfeito para você presentear a sua mãe. Veja só, acertarem cheio na escolha. O Carvalho tem para oferecer a você a opção do cartão presente, uma maneira fácil de agradar quem você ama. Então basta comprar o cartão no valor desejado e presentear a pessoa, a mãe especial que é para você. Simples e fácil. Carvalho Supermercado tem sempre um bem pertinho de você. Quer mudar o seu visual da sua casa também? Então vem para o Carvalho. No setor de eletro, no setor de magazinho, você encontra tudo o que você precisa, com preços incríveis, prazos inacreditáveis. É só o Carvalho que faz isso por você. Na região sudeste tem o Carvalho da Joaquim Nelson. Na região sul tem o Carvalho da Barão de Gurgueia. E mais, lembrando que nas filiais Mercadão Grande de Seu e Mercadão Kennedy, você encontra eletros e eletrônicos com preços inacreditáveis. Carvalho, um sempre perto de você. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta você vai ver que foi realizada uma audiência para discutir a morosidade dos cartórios na capital. E mais, investidores nacionais e internacionais de olho na produção de energia eólica no Piauí.